Ontem eram 169, hoje 245 infectados com aquele bichinho famoso. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rubia Betânia falando com você daqui do norte de Portugal e comentando nesse momento aqui sobre essa pan, né, sobre o bichinho famoso. A gente vai driblando nas palavras aí, senão o YouTube desmonetiza, né? Então a gente não quer isso, porque a galera entende. Foi decretado que a partir de ontem, sábado, bares, casas noturnas e enfim, a partir das 9 horas tem que estar com as portas fechadas em Portugal. E amanhã, segunda-feira, desde creches, escolas, secundárias, primárias, até universidades, todos, todas essas instituições estarão fechadas. E a recomendação é para que todos fiquem mesmo dentro de casa. Famílias que têm filhos em até 12 anos e que trabalham, não é? Receberão apenas uma parte dos seus salários e serão justificadas as suas faltas. Hospitais têm proibido visitas, asilos de idosos também estão em quarentena. O metrô de Lisboa também, durante o mês, vai haver ali desinfecção. Sabemos que aqui em Portugal tem várias cidades que são turísticas. Por exemplo, a Ilha da Madeira também tem adotado algumas medidas. Por exemplo, quem chega à Ilha da Madeira, obrigatoriamente tem que preencher um questionário. E algumas empresas aéreas também já estão começando a cancelar voos. E por falar em voos cancelados, em Marrocos foi decidido que o país irá cortar, ou já começou. Já começou a cortar várias ligações aéreas com vários países. E um deles é Portugal. Resultado, temos nesse momento cerca de 80 portugueses no aeroporto em Marrocos, Cujas viagens para cá estão canceladas. E aí o que está acontecendo? Portugal já está fretando dois voos da TAP para buscar os seus cidadãos. Agora eu estava vendo também o jornal daqui, um dos jornais daqui. E eles informaram que alunos de medicina da Universidade de Algarve, que é também uma cidade turística daqui de Portugal, estão atendendo chamadas de call center para responder dúvidas sobre o bichinho famoso. Para quem quiser ligar é 808-24-24-24. Repetindo, 808-24-24-24. Falando agora de aglomeração de pessoas e atividades religiosas, passou no jornal ainda agora há pouco que a Igreja Universal não encerrou suas atividades. Ao contrário, hoje, domingo pela manhã, em sua sede, tinha mais de 100 pessoas que estavam ali assistindo a reunião normalmente. Ou seja, contrariando aí o pedido do governo português, que não é para ter nenhum tipo de conglomerado de pessoas, reunião de pessoas, que é para tudo ser cancelado, e as pessoas ficarem em casa mesmo, de quarentena, para que o bichinho famoso não se espalhe. Por outro lado, igrejas evangélicas de outras denominações têm cancelado suas reuniões. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos, que ia ter uma reunião agora, esta tarde, a partir das 16 horas em diante, era uma reunião alusiva ao culto de mulheres, ou ao dia da mulher, que foi aí na semana passada, ia fazer o evento no qual eu estava convidada também, cancelou a sua programação, e por enquanto, pelo que a pastora me falou, é por tempo indeterminado até a segunda ordem. E também a Igreja Assembleia de Deus, vencendo com Cristo, também cancelou, a partir de hoje em diante, não, a partir de ontem, né, sábado em diante, também suas reuniões, assim como as igrejas católicas, que estão aproveitando para fazer aí suas missas, com transmissão online, através do canal no YouTube. Passando agora para falar sobre o Brasil, porque eu sou brasileiríssima, nascida lá no estado do Amapá, no meu país, de acordo com o Ministério da Saúde, são 121 casos confirmados, sendo que na sexta-feira eram 98, e existem mais de 1.400 casos suspeitos nos 13 estados do Brasil, que eu vou colocar aí agora, uma imagem aí para vocês terem uma ideia de como é que está a dimensão, e a maioria dos casos estão concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro. Em Macapá, estado do Amapá, no estado do Amapá, capital, né, a capital Macapá, minha cidade de nascimento, até agora, pelo que eu li, não tem nenhum caso confirmado, apenas casos suspeitos, e bem poucos, se não estou enganada, algo em torno de 3. E a gente espera aí, né, que os meus conterrâneos não tenham realmente sido infectados aí com o bichinho famoso. E se forem, com certeza vão tomar aí todas as medidas, as precauções, aí a saúde do meu estado também, né, tem sim que ajudar, colaborar, eu acredito que estão trabalhando para isso. E a gente espera que tudo dê certo, que logo essa ventania passe, né, e tudo seja calmaria novamente. Ontem eu estive saindo do meu trabalho, em direção à minha casa, não, nem consegui entrar em 3 farmácias, para poder comprar álcool, gel, luvas, alguma coisa assim, não consegui entrar, não porque estava cheio, mas porque tem que estar, pelo menos assim, para vocês terem uma ideia, tem que estar, pelo menos, a 1 metro de distância, uma pessoa da outra, no balcão, uma pessoa por vez, de acordo com os atendentes. Geralmente aqui não são farmácias muito grandes, são farmácias pequenas até, a grande maioria, de formas que as pessoas já ficam até do lado de fora, com distância considerável já uma da outra, para evitar todo e qualquer tipo de contágio, e isso está correto, está certo, assim. Agora, lembrando também, pessoal, que, é, esse bichinho famoso, nada mais é do que uma gripe forte, e eu parei até de ficar alarmada com a situação, porque não é caso para pânico, não. E outra coisa também, Cuba, né, tem dado fake news, de que descobriu uma vacina, só que isso não é confirmado. Na realidade, quem está à frente aí, já, é, já deu até prazo, para a descoberta da vacina, é Israel. Ele tinha dado prazo de 90 dias, então, 30 dias já se passou, e agora faltam apenas 60, e a gente acredita que Israel possa conseguir, descobrir uma vacina, para esse bichinho famoso, que está atacando muita gente por aí, e vitimando também pessoas. E são a maioria pessoas de 60 anos pra cima, ou seja, a classe, é, a terceira idade, né, está sendo mais afetada, está ali no grupo de risco. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje é esse, e aproveitei aqui uma paradinha pra fazer aí o vídeo pra vocês, aqui na cozinha, né, que é até pra perceber. Ok, pessoal, olha, beijinho pra todo mundo, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí